25º dia As promessas de Cristo A nossa reflexão bíblica será do Evangelho segundo Mateus Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, vos perseguirem E mentindo vos difamarem por causa de mim Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus Pois do mesmo modo perseguiram os profetas que vos precederam Quando nos sentirmos desanimados, podemos dizer Eu creio nas promessas de Jesus E sei que o Mestre tem uma providência para mim neste momento Pois para além das bem-aventuranças Jesus ainda disse que quem o segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Pois Ele mesmo é essa luz Nós receberemos a proteção de Jesus Pois Ele dá a vida eterna e jamais pereceremos Ninguém nos tira das mãos de Jesus Como o bom pastor, Ele cuida de todas as suas ovelhas Que nós possamos trabalhar pela paz, pelo bem comum Pois assim seremos chamados e reconhecidos Como filhos amados de Deus E quando a perseguição, os insultos, as blasfêmias, as calúnias Vierem sobre nós Não temeremos Pois temos Jesus que está conosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roga por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Mãe da misericórdia Rainha do amor Ternura a esperança nossa Ouve o nosso clamor Volve a nós, ó Mãe Teu olhar de misericórdia E nos mostra...